As coisas caberam, mais que a imaginação, o mar que eu tenho perdido. São tantos caminhos pra se ser, que eu tenho perdido pra se destruir. Que o sol abencar, suas ruas de extensão, não tem de te me apoiar. É o circo sem fim, que nos guiará. Amor e emoção Eu tenho amor Até encontrar O nosso caminho Neste circo Neste circo Neste circo sem fim O nosso caminho Neste circo Fábio E Amém. Amém.